Música E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só a bomba hein! Globo demite 8 atores antigos para renovar a eleição. E veja quem saiu da emissora, a Rede Globo de televisão. Iniciou esse ano de 2017 com grandes planos de renovação de elenco. E para a surpresa de muitos telespectadores, que vão encerrar contrato com muitas estrelas já bastante conhecidas nas telas. Ao mesmo tempo, a emissora aposta em novos artistas mais produtivos e que tem garantido as atrações de maior audiência. De acordo com um portal de notícia, a ideia da Globo é fazer contratos longos apenas com atores do mais alto escalão. Como Fernanda Montenegro e Tarcísio Meira. Ou com os super produtivos, como é o caso de Marina Rui Barbosa, que emendou 6 novelas e 2 minisséries na sequência. Outros artistas jovens, como Rafael Vitti, Isabela Santoni e Felipe Simas, revelados em Malhação, também devem permanecer no time. No geral, outros contratos longos serão substituídos por acordos temporários, válidos para o período de uma nova ou outra produção. Por exemplo, veja quem terá o seu contrato interrompido. Pedro Cardoso foi um desses, demitidos da Rede Globo, que saiu e falou poucas e boas. Já André Gonçalves, desde 1991 na Globo. O ator ficou conhecido por interpretar Matosinho na novela Vamp. Bete Faria, um dos grandes nomes do pecado capital. A Juma de Pantanal, de 1975, e Tieta, de 1989. Bete já havia sido dispensada da Globo e recontratada depois. Cristiana Oliveira, a Juma de Pantanal, de 1990, também rompeu contratos com a Globo e está atualmente na Record. Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres, em Os Normais. Daniela Winitz, apesar de estar há algum tempo longe da Globo, a atriz esteve em outras produções da rede fechada GloboSat. A última participação dela na emissora foi em um quadro do programa Ana Maria Braga. Cadu Moliterno, o astro de Armações Ilimitadas, também já saiu da Globo e assinou contato com a Rede Record. Luiz Fernando Guimarães, depois de 30 anos na casa, o protagonista de Os Normais, também não teve contrato renovado. Maite Proença, a atriz que esteve em Liberdade e Liberdade, também teve contrato interrompido. E Pedro Cardoso, o Augustinho de A Grande Família, que também era roteirista na emissora. Teve o seu último projeto em 2014, no Fantástico. Olha aí, galerinha, que notícia importante para vocês. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva agora mesmo no nosso canal e ative as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!